Desde a antiguidade, o feminino sempre foi visto como uma mistura de... ...facinhos... ...e medo. Afinal, o que querem as mulheres? Quanto tempo mais para responder essa pergunta? Eu não tô conseguindo escrever. E essa pesquisa tá me afastando da minha mulher. Eu faço qualquer coisa pra reconquistar essa mulher. Mas, Viviane, se o meu livro causou o fim do casamento que você quer reatar... ...por que procurar justamente a mim pra fazer terapia? Você quebrou, você conserta. Ligou o nome à pessoa...